Se Você Soubesse Se Você Desespera Tão longas noites que eu passo acordado Pensando um dia estar ao lado do céu As horas que durmo, eu juro querida Que você está em todos os sonhos meus Naquele dia em que eu me declarei Você falou que ia pensar Em dar a resposta pro nosso namoro Eu ainda estou a lhe esperar Vou ouvir estas frases, sair dos teus olhos Tenho esperança em que você me diz Te amo, te amo, eu juro querida Que jamais na vida vou ser infeliz Naquele dia em que eu me declarei Você falou que ia pensar Em dar a resposta pro nosso namoro Eu ainda estou a lhe esperar Vou ouvir estas frases, sair dos teus lábios Tenho esperança em que você me diz Te amo, te amo, eu juro querida Que jamais na vida vou ser infeliz Te amo, te amo, eu juro querida